A gente volta queridas amigas, webespectadoras, aqui com o nosso programa super poderosa. É um programa com toda a cultura do conhecimento e da inovação para todas as idades das mulheres. A Tia de Todas as Idades é um programa para elevar a autoestima e muito mais do que isso. É um programa totalmente focado em você, que é mãe, você que é dona de casa, você que é universitária, você que é empregada doméstica, você que é médica, você, enfim, todas as mulheres. E todas as mulheres aqui são todas poderosas, são mulheres que não têm medo de ser feliz. Esse programa é um programa que vai de encontro com os seus sonhos e a sua felicidade. É uma cultura que abrange todas as classes sociais e inaltece todas as profissões, entre as mais humildes e como a arte a mais nobre de todas as profissões. A arte é a mais nobre, mas de todas as profissões. Enfim, o que eu quero dizer, queridas amigas, eu vou até sentar um pouco para conversar com vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, todo o trabalho das mulheres, entre todas as profissões, entre as mais humildes e a mais nobre como a arte, aqui nos Superpoderosas, é tudo muito valorizado. Porque eu tenho um conhecimento muito grande de cultura e de conhecimento desse universo devido à minha convivência com mulheres extraordinárias, Zélia Gattay, Ruth Cardoso, Dona Leili Marinho, Cristina Oiticica, enfim, Elis Regina, Hebe Camargo, enfim, tantas amigas maravilhosas, poderosas. E esse grande universo de convivência eu aprendi muito e é disso que trata o meu programa. E com todos esses símbolos da cultura da beleza em todas as fases da vida e muito mais do que isso, os símbolos, é, lingeries superpoderosas, é, maquiagens superpoderosas, bijus superpoderosas. Aqui vai ter todo um cuidado com os produtos do universo afetivo. Calcinhas superpoderosas, onde as mulheres, é o tipo da calcinha que vai levantar a autoestima da mulher, que a mulher pode sim e deve sim atingir o orgasmo múltiplo, triplo e muito mais do que isso. Conversar sobre as suas fantasias, é, com o seu parceiro de uma maneira simples, sem nenhuma palavra difícil, aqui você vai ter todo um conhecimento dessa cultura, desse universo e dessa alma feminina, para que a sociedade possa ser mais unida, mais poética, mais literária, mais, 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 mais feliz. Nós, as matriarcas, as mulheres superpoderosas, somos nós que educamos os nossos filhos, os nossos netos para serem adultos, felizes, homens felizes, educamos o homem para ser feliz, a mulher para ser feliz. O programa, ele foca muito, é, essa, eu tenho preparado os roteiros agora desse, dessa, dessa temporada aqui, e ele, e ele, e o programa está focando muito essa parte da, da beleza, da cirurgia plástica, isso, porque não é, não é uma cirurgia plástica, não é uma super maquiagem que vai tornar uma mulher super poderosa. Não, as mulheres só vão se tornar super poderosas quando elas se derem um valor, quando elas se respeitarem, quando elas respeitarem a diferença, quando as mulheres, é, deixar a vulgaridade para bem longe. Aqui é um programa, sabe? Aonde a gente coloca todas essas questões, a gente conversa todas essas questões, todos os tipos de amor, o platônico, o fraterno, o místico, o espiritual, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Agora, o que nós focamos aqui, o que eu foco aqui, é essa cultura de conhecimento e inovação para essa mulher ser mais feliz em todas as fases da sua vida. E muito mais feliz, o programa Super Poderosas volta no próximo. Um beijo grande aqui, da Super Poderosa Leda. E eu volto no próximo programa. Até lá. Tchau.